Na hora de comprar gift card, cartões diversos de Playstation, Xbox, vai-ne quem é rei no assunto, rei dos cois. E jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, bomba na área aqui galera. Saiu o tamanho do God of War Ragnarok, algo que muita gente quer saber, inclusive já saiu e a galera já tá fazendo murmurinho, já está irritada, já tá grilada, porque obviamente é bem menor do que a maioria esperava. Eu vou falar disso, mais notícia gamer, passar minha opinião, espero que vocês fiquem até o final pra saber, quero que vocês comentem também. Então deixa eu começar, clica embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo aqui pra não perder nenhum vídeo, ativando todas as notificações no YouTube, não manda os vídeos novos pra vocês, são vídeos todos os dias aqui no canal. Então galera, pois bem, né, já começando o vídeo aqui falando a respeito disso mesmo, né, God of War. O tamanho do jogo foi aí revelado por nosso insider Tom Henderson, hoje um dos maiores que temos na indústria, por seus índios de acerto e por suas fontes de grande credibilidade. Ele conhece muitos ouvidores, ele conhece muita gente que trabalha na indústria, né, na Sony, nas suas produtoras e tudo mais. Então vira e mexe, ele fala na internet muitas coisas antes da hora, inclusive muitas delas se confirmam, claro, tem algumas também que não se confirmam. Recentemente foi o caso agora do God of War. God of War tá dando o que falar, né, tá saindo várias coisas agora, o jogo tá sendo mais aguardado do ano, chega dia 9 de novembro, todo mundo louco e ansioso, né. E olha, saiu o tamanho da campanha do game, que vai ter cerca de 20 horas, exatamente, 20 horas de gameplay e totalizando entre 3 a 4 horas só de cutscene. Então o jogo basicamente jogando gameplay, são 16 horas de gameplay, é a história principal. E se você for o tempo total, chegaria até 40 horas, mas o principal mesmo é 16 horas, assim, com a cutscene 20 horas. Então o pessoal tá muito irritado, porque é um jogo que tá sendo feito há anos e mandar só esse tempo de jogo, muita gente tava achando que o jogo seria algo de 40 horas base, 50 horas por aí, de gameplay. Aí vem pela metade do que a galera tava achando e as informações que tivemos recentemente. Muita gente tá decepcionada com o tamanho do jogo, né, porque falar, ah, grandiosidade de God of Ragnarok, o jogo tem pra proporcionar muito mais horas de jogo. Até pra dar um fim ali na saga nórdica e tudo mais, precisa ser um jogo bem maior, bem mais complexo. Complexo ele é, em questão de gameplay, em questão de tudo, mecânica nova, tudo atualizado, melhorado, né. Mas o pessoal fala que poderia ser muito maior a saga aí, né, do Ragnarok. Então o pessoal tá falando que o jogo tá catado, tá. Enfim, minha opinião, logo dizendo primeiramente, é o seguinte, realmente, eu até assustei também, eu não achei que o jogo seria desse tamanho. Mas a gente não pode chegar afirmando aqui ainda, porque isso não foi confirmado. Veio do Tom Henderson, a gente sabe que ele é uma fonte confiável, mas que ele já errou também. Então pode ser que ele esteja falando isso, mas na verdade não é real. Então a gente pode esperar pra ver se realmente isso é verdade, porque senão o pessoal tá falando que o jogo tá capado, né. Em questão de tamanho, tá bem pequeno até. Aqui fala, ó, essas 20 horas seriam totalmente dedicadas ao gameplay. De acordo com o ensaio de aproximadamente 3 horas são cutscene, seria uma parte desse montante. Então seria 16 horas o jogo gameplay direto. 16 horas o principal, galera. É, voltado pra jogabilidade. Os demais 20 horas, que no caso é total máximo 40 horas ali pra gente platinar o jogo, é a conclusão de objetivos a partes e missões secundárias. Que bateria ali as 40 horas de jogo, né. Caso isso se confirme, o God of War Naroque teria uma duração de campanha parecida com o game antecessor, que leva 20 horas e 30 minutos. Ou seja, o God of War 2018, ele foi do mesmo tamanho. Então o pessoal tá decepcionado por conta disso. Porque o jogo, o último God of War, ele tá sendo do mesmo tamanho do novo. O mesmo tamanho. E a galera esperava que esse agora, pelo tempo que ele tá sendo produzido e tudo mais, ele seria muito mais tempo. Isso aqui, a gente tá falando do dobro. Se é 20 horas o base, seria 40 horas o base e 50, 60 horas o platina. Tipo isso, entendeu? Enfim, eu particularmente falando aqui, posso acreditar que isso seja real, porque vem do Tom Henderson. Mas tem minhas dúvidas que pode ser que não seja também, entendeu? Mas pode ser que sim, cara. Porque a Sony, ela fez o jogo. O jogo provavelmente já deve estar pronto e tal. Chega em 9. E realmente deve ser esse tamanho mesmo. Se for mesmo a galera tá aqui irritada pelo tamanho. Galera, vai dar pra ter uma experiência bacana nesse tempo. Se você gosta tanto do God of War Naroque, é legal você tá explorando tudo no jogo. Não só as missões principais, como secundárias. E fecha o jogo nas 40 horas e não só no base. Eu particularmente não zero jogo. Quer dizer, eu não platino o jogo, desculpa. Eu só jogo base. Então ali pra mim, se esse jogo realmente tiver as suas 16 horas fora as cutscenes, que é a cutscene de 20 horas. Eu vou jogar só isso. Eu não vou passar mais do que isso, entendeu? Mas é porque eu realmente não sou de platinar jogo mesmo, tá ligado? Mas enfim. Vamos esperar. Se tá dando o que falar, há muito murmurinho aí na comunidade. E vocês, como é que vocês pensam? Comenta aqui embaixo. E não acaba por aí não, viu? Ainda falando de God of War Naroque, o Henderson ainda vindo diretamente dele, junto com essa fala dele da questão do tamanho do game, né? De duração. Ele falou a respeito também que o Ragnarok deverá contar com 11 facções de personagens. Olha só isso. 11 facções de personagens. É, Aysir, Vanir, gigantes e muito mais estarão presentes no jogo. De acordo com o jornalista Tom Henderson, o God of War Naroque vai ter essas 11 facções únicas de personagens espalhados por todos os 9 reinos. As facções seriam compostas das mais variadas criaturas, sendo deuses, feras, gigantes e muito mais. Alguns sendo inimigos e outros amigos ali. Basicamente eu vou colocar na lista, na tela a lista pra vocês. Olha aí galera, confere aí que eu vou passando pra vocês também, ó. É o Aysir, os deuses que governam os novos reinos. Vanir, deuses que enfrentam os Aysirs e perderam. Feras, animais que vagam pelos reinos como predadores. Anões, os mestres que forjam as armas e as armaduras lendárias. Alfos, duas facções luminosas e escudos escuros, no caso, lutando pelo controle da luz de Alfrin. Alfrin, no caso, né? Fala errado as palavras, né mano? Cê é louco. Héteros, fantasmas e espíritos que vagam pelos novos reinos. Humanos, sequiadores humanos. Jotnar, os últimos gigantes que se esconderam para passar os seus conhecimentos após o genocídio causado por Odin. Monstros, criaturas da mitologia nórdica. Awakers, cadáveres reanimados devido ao exceto de alma em Helwen. E também o Seyder, que é humanos corrompidos pela magia Seyor, basicamente, né galera? A grande maioria deles, os jogadores certamente já se lembraram que apareceram no God of War 2018, inclusive, tá? Assim, ainda a presença de gigantes nesse agora. Ainda está vivos, ainda mais novidades do jogo. O Ragnarok vai ser complementado, tá? Muita coisa diferente, tá galera? Então, ó, tá aí mais 11, no caso, facções de personagens para vocês que o Henderson nos trouxe aí na área. E galera, esses dias estamos falando muito de novo no Star Speed, né? Realmente, vamos ter o novo Star Speed ser anunciado agora. E olha só que saiu, o Star Speed Unbound, que inclusive foi o Henderson que já trouxe a informação que ele... A gente já sabe que vai ter o nome do Star Speed. Agora ele trouxe o nome e, inclusive, uma data, dia e mês que o jogo vai ser lançado. E alguns detalhes só que ele pegou de fontes da própria EA, tá? E agora foi dito que o Star Speed Unbound, que é o nome suposto desse novo Star Speed, vai ser revelado agora nos próximos dias, galera. Exatamente, a gente vai ter que ficar ligado que nos próximos dias a gente vai ter o anúncio desse novo Star Speed. Mudança significativa nas redes sociais sugere o anúncio do jogo. Se liga só, uma reformulação no perfil do Star Speed no Twitter sugere que o próximo game da franquia pode ser revelado agora nos próximos dias. Eles estão reformulando ali a parte do Star Speed no site. Isso deixa bem suspeito realmente. Após mais de seis meses sem atividade, a conta teve sua foto de capa atualizada e incentivou respostas dos desenvolvedores sobre anúncios sobre o Star Speed Unbound. Reforçando essa informação, a nova logomarca da franquia altera o designer de sigla oficializada por Hit e é apresentada como um plano de fundo na estilo Grif. Também é possível observar detalhes de como o texto não ignore, apesar de não estar claro seu significado para esse novo projeto. Enfim, a arte que eu tô falando é essa. Essa arte aí, galera, como vocês podem acompanhar. Bem suspeito, inclusive, né? E quem foi que falou sobre esse Star Speed chamado Unbound Data, que seria, acho que é 3 de dezembro, e alguns poucos detalhes só? O nosso Tom Henderson. E agora, simplesmente, do nada, a parte do Star Speed no site começa a ser atualizado. Nada estranho, né? Obviamente, a gente pode ter certeza, nos próximos dias, a EA vem e manda aí o anúncio desse novo Star Speed. Em questões de outras questões, pode ser antecipado a revelação. Inclusive, a Electronic Arts respondeu um seguidor com um emoji de olhos, né? Um seguidor perguntou o novo Star Speed para a própria Electronic Arts do Twitter, e a Electronic Arts respondeu com aquele emoji, com aquele olhão. Tipo assim, dando mais parecer real, tá? E esse novo jogo tá sendo questionado, que ele tá sendo feito também com a Codemaster, tá? Enfim, tá aí. Qualquer mais coisa eu trago, comento com vocês. Se vocês acharam, vai comentando aqui embaixo. O vídeo foi esse. Tamo junto, galera, a todos que assistiram, e até o próximo vídeo. Falou, fui!